Aplausos 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 Amém. 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 Hoje em dia, em quebra-se, na verdadeira, na verdadeira, na verdadeira. Obrigado por todos. Obrigado pela sua participação. A verdadeira que precisa de um papel da obra para os professores. Obrigado por vocês. Eu gosto de falar sobre a sua família. É da minha palavra, é da minha palavra e do meu amor. É da minha palavra, e da minha palavra, que é uma palavra para nós hoje. Obrigado. Obrigada.